Will, pensei no assunto o fim de semana todo e decidi me inscrever para animadora de torcida. Tem certeza, Ashley? Você vai ter que usar uma super saia indecente, se exibir diante da escola toda e viajar no ônibus cheio de garotos suados. Caramba, tomara que eu consiga. Eu sei que vai conseguir, Ashley. Mostra a apresentação. Ah, tá. Dois centavos, quatro centavos, seis centavos, um dólar. O Instituto Preparatório, Hollywood vai jogar, então vamos gritar, ô Instituto! Retira o que eu disse, Ashley. Isso foi o máximo. Valeu, Carl. Muito bom. Então, o que você acha, Will? Bom, digamos... Foi direitinho, Ashley. Quer ajuda? Obrigada! Ah, de nada! Eu passei o dia inteiro no shopping procurando o presente ideal para a gente dar para a mamãe. Mas valeu o sacrifício. Ela vai adorar. Tcharam! Ah, não. Esse é meu. Esse também é meu. Ah, aqui. O que você tem na cabeça? Eu te dou dinheiro e você me traz um pegador de panela? Will! Ela tá vindo. Parabéns, Tia! Tá, obrigada. Tommy Hiller, isso é pra você. Acho que saias curtas não combinam mais comigo. Mãe, já te falei que aqueles diamantes não combinam com você? Não, não, não. Aquela ali é a Stacy Cooper, a filha da Jean. Eu ouvi dizer que a mãe dela fez uma cirurgia plástica daquelas. Calton, aquela é a mãe dela. E que fim deu na papada? Ah, ficou legal ali no joelho. Graças a Deus. Cheguei no shopping na hora em que estavam fechando. Fizeram um escândalo só porque eu pedi pra ligar a escada rolante de novo. O importante é que ela vai amar nosso presente. É uma saia de lã comprida e bem comportada. Ah, legal. Ah! Olá, Halloween! Mamãe, esse não é aquele vestido do Halloween daquele ano que você se fantaseou de Tina, Tânia? Com certeza. Você não vai cantar Proud Mary de novo, pai. É, quem sabe. A noite é uma criança, meu amor, e eu também. Minha vida é ótima. Esta festa vai ser o máximo. Eu estou linda. Pode crer. Eu estou ridícula. Obrigada. Obrigada. Felipe, ficou tudo perfeito. Ficou, é. Nada disso. A noite é uma criança. Sufri! Aí, galera, agora é com a gente. Ela chegou às 40, tão de repente. Ela é muito gata, elegante e decidida. Vivian Banks, essa é a sua vida. É! Aí, se lembram de 1951? Do Chuck Berry? Se lembram dos bambolês? Nem eu. Foi nesse ano que Vivian Smith nasceu. Pode morrer de inveja, Latoya Jackson. Poucos anos depois, a jovem Vivian estrelou o seu primeiro musical. Há mais de 25 anos. E as primaveras passam. Anos 60. O que é isso? Não! Os anos tenebrosos da moda. Vivian enfrenta o penteado afro, o camisão florido e o sapato plataforma. E ela sai da faculdade com o sonho de ser dançarina. E o tempo passa. E com o passar dos anos, Vivian se forma em pedagogia, casa e se muda para a Califórnia. O tempo voa. Hoje, Vivian é uma professora universitária bem-sucedida, esposa e mãe exemplar. E um tributo à meia-idade. Peraí, galera, peraí. É o seguinte, tem muitas piadas sobre os quarentões, mas não estamos fazendo isso aqui porque 40 anos não são nada. Para uma sequoia gigante.